Sou jornalista desde 1964, vou fazer já 53 anos de profissão. A vida é interessante, porque às vezes a vida parece curta pra gente, mas a vida profissional é muito longa. Muito longa e cheia de armadilhas, cheia de dificuldades. E a gente sempre tem que estar próximo da nossa especialidade, mas a gente tem que estar próximo também, sempre exposto a reinventar a sua vida, porque a profissão não segue igual durante todo o tempo. Eu trabalhei em todo tipo de comunicação jornalística, eu trabalhei em jornal, trabalhei em revista, trabalhei em revista semanal, quinzenal, mensal, trabalhei em anuário, trabalhei em televisão durante muito tempo. E de repente as coisas começam a ficar mais difíceis ao longo do tempo. Seja porque a própria profissão está se transformando, o jornalismo no mundo inteiro tem tido mudanças fundamentais, mudando o perfil de emprego, a possibilidade daquelas redações antigas que existiam no meu tempo. Isso tudo terminou. E o profissional precisa encontrar o seu caminho. Pra mim foi um momento difícil da minha vida, quando de repente eu tive um problema na TV Cultura, eu trabalhava na TV Cultura, e tive um problema e uma desavença com a pessoa que estava tomando conta da fundação na época e saí. E comecei a trabalhar fazendo frila, buscando um caminho, pensando até em trabalhar em algum outro ramo, mas a minha especialidade é o jornalismo. E de repente surgiu uma oportunidade. Primeiro, eu fui chamado pra fazer um seminário na própria Fundação Padre Anchieta, onde é a TV Cultura, pelo presidente que sucedeu, aquele com quem eu me desencontrei. Num dia, perguntaram, escuta, você não quer fazer um programa de rádio? Eu fiz televisão durante muito tempo, e a televisão tem o seu próprio corpo como parte do seu instrumento. Você na televisão pode tossir, pode olhar pro outro lado, pode se mexer, que isso não perturba demais um programa jornalístico na televisão. Rádio não, rádio você tem que falar. Você tem que falar, 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 falar com a maior fluência possível, mesmo que seja uma comunicação pessoal, que não seja a comunicação típica de um locutor de rádio, mas você precisa ter fluência, precisa se reinventar. E a reinvenção é uma questão fundamental para as pessoas no caminho do envelhecimento, porque o mundo está num processo de transformação tamanha, que nós temos que estar o tempo inteiro predispostos a encontrar novos caminhos. Para se reinventar é preciso ter coragem, tem a coragem de se expor. E eu diria mais, a coragem de, eventualmente, não dar certo, você ter que se reinventar de novo. Eu, no meu caso, tive a felicidade de começar a fazer rádio, e já estou fazendo rádio há sete anos, com muito prazer. Foi uma novidade na minha vida encantadora. Mas eu acho que as pessoas têm que estar dispostas a tentar novas coisas, novos caminhos, e também ter essa disposição de perceber que alguma coisa deu errado, por que deu errado. Na sequência, é buscar uma nova oportunidade, tentar de novo. Porque essa é uma questão que, hoje, tem a ver com a vida de quase todo mundo. Se a gente pensar que, no começo do século XX, a expectativa média de vida do ser humano era de 45 anos, hoje nós já estamos acima de 80, daqui a pouco nós vamos ter uma expectativa muito mais longa. E, mesmo que você consiga ter essa sobrevida com qualidade, com saúde, a continuidade da sua vida profissional é algo que é sempre problemático para quem fica mais velho. É sempre mais difícil, não porque você não tenha capacidade para fazer as coisas, mas porque os mercados mudam, e isso é inelutável, isso é assim. A capacidade de criar um novo caminho profissional, mesmo que não seja tão bem remunerado como foi em outras épocas da sua vida, é fundamental para a sua sobrevida pessoal. Não só pela remuneração que você recebe, por poder se sustentar, mas também para manter a sua mente ativa, para você ter a possibilidade de se renovar como pessoa e não fenecer sem grandes lutas e permitir que a velhice vá tomando conta da sua vida. Todos nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos sentindo os sinais desse envelhecimento. Até são bem-vindos para nos ajudar a entender o que está acontecendo no processo da nossa vida. Mas, de outra parte, nós temos que lutar contra esses sinais na medida do possível, com a vida mais regrada, com saúde, todas essas coisas que todo mundo sabe, mas que são fundamentais, uma boa alimentação, uma prática de esporte, divertimento, se possível trabalho. E também quem não tem um trabalho, ou quem não tem mais mercado, ou quem não consegue mais trabalhar, tem que inventar também formas de manter a mente ativa e de criar coisas que sejam úteis. Tem tanta coisa para se fazer no mundo que o que não presta é ficar em casa, fechado, sem atenção e sem tentar acompanhar o que se passa à sua volta.